Salve, salve galera! Hashtag Presida na Box! Começando diretamente do canal 2111, mais um vídeo bacana para os senhores. Sim, hoje vamos trazer o review de um modelo de tênis que foi extremamente pedido pelos senhores e que demorou um pouquinho, mas conseguimos trazer. Em detalhes, para vocês... Puma RS Dream. Antes de começar esse vídeo, meus queridos, gostaria de agradecer a todo mundo que é inscrito no nosso canal ou quem ainda não é inscrito, se inscreva, porque é muito importante para a gente. Estamos chegando quase em 20 mil inscritos e quando chegarmos aos 20 mil inscritos, com certeza vai rolar aquele vídeo especial da coleção de tênis minha e do Saulo Editor que vocês tanto pediram para nós fazermos, certo? Então, não se esqueça de assistir o vídeo logado, deixar o like. Quem que você dá uma força no clube de canal e na descrição do vídeo vai estar explicando. Quem quiser adquirir esse tênis aqui, arroba NBA Store Mogi das Cruzes, você vai encontrar esse modelo aqui para comprar. Beleza, meus queridos? Vamos começar esse vídeo agora falando da parte de tração, como sempre começamos aqui no nosso canal. Vou mostrar o solado para os senhores. É um solado bem interessante e eu vi uma definição muito legal na internet. O formato dele seria de pena. Eu achei muito engraçado, mas com certeza é exatamente isso que ele lembra. O formato de pena. Sucos bem espaçados, borracha bem grossa, bastante borracha. A tração do tênis é realmente muito funcional. Não posso reclamar em qualquer ambiente, tanto interno quanto externo, indoor ou outdoor. Para quem tem dúvida aí quando eu falo esse tipo de expressão, o tênis realmente funcionou muito bem. A tração é incrível. Você não vai ter problema com a parte de tração. Durabilidade, então, nem se fala. A Puma costuma trazer aí no solado dos modelos uma borracha muito boa. E esse tênis aqui com certeza não vai deixar nada desejado. Vamos agora falar de amortecimento desse tênis da Puma. Ele traz na entressola a espuma Profoam, que é da própria Puma patenteada por ela. A espuma compõe totalmente aqui a entressola do tênis e costuma ser muito confortável. Apesar de não ter testado outros modelos da Puma, eu já li bastante sobre e eu vi que ela é bem confortável. Neste modelo aqui, o que eu posso dizer aos senhores? Ela é confortável, ela oferece conforto, porém não é aquele tênis para quem busca muita proteção de impacto e para quem busca muito conforto. É um tênis mais firme, por assim dizer, mas não vou dizer para os senhores que ele é extremamente duro, tijolão. Não chega a ser isso tudo, principalmente porque eu gostei muito da parte da palminha do tênis, achei ela bem confortável. Mas também o tênis não agrega aquela sensação de retorno de energia, ele simplesmente amortece. Você sente a sensação de conforto, mas ele não tem aquele retorno de energia, como a gente costuma ver aí no Boost, como a gente costuma ver no sistema Zoom Air da Nike. Vamos agora na parte de materiais, com certeza, se não for a melhor, uma das melhores características desse modelo aqui. A Marateste, o que compõe aqui o cabelar do tênis, é bem confortável e é bem macia. Característica boa dela, não precisa quebrar, você não precisa amaciar, não precisa nada. Você coloca o tênis no pé e praticamente você já sente como ele estivesse ali o tempo todo, você não precisa de amaciamento para colocar esse tênis no pé. Algumas partes em camurça também aqui no cabelar, bem bacana essa camurça preta, trouxe um detalhe muito interessante para o tênis. Gostei para caramba, o detalhe estético do tênis no pé é muito bonito, muito bonito. Realmente, eu não esperava muita coisa, não vou mentir para vocês, mas depois que eu pus o tênis no pé, ele fica muito bonito. Realmente muito bonito. O sistema de amarração dele é extremamente funcional, você desliza os cadarços facilmente, consegue amarrar o tênis muito tranquilamente no pé, não vai ter problema com isso. A parte da língua aqui, ela forma um meio boot, mas mesmo assim você consegue ter uma amplitude muito boa para calçar o tênis dentro do pé, certo? A parte da forração interna do tênis também, bem macia, bem confortável, não tem nada premium, nada muito absurdo, mas está tudo aqui, você tem uma sensação bem gostosa ao calçar o tênis. Tamanho 42, cerca de 504 gramas, realmente é um tênis um pouquinho pesado, certo? Mas na parte de forma e suporte, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Outros detalhes bacanas aqui do cabedal, ele tem um puxador na língua para você calçar mais facilmente e também tem um calçadorzinho simpático aqui no calcanhar. A parte de materiais do tênis esteticamente falando e funcionalmente falando, nada a reclamar, gostei demais do modelo da Puma. Vamos agora para a parte de forma e suporte, mas antes de entrar na parte de forma e suporte, eu gostaria que a galera que tem o Puma ou o RS ou o Clyde Harwood, não sei como fala, desculpa, com o inglês é uma porcaria, comenta aí embaixo o que vocês acham do modelo, que eu quero saber, beleza? Vamos entrar na parte de forma e suporte, vou começar falando que a forma do tênis é bem certinho, você não vai ter problema. Até os pés mais largos, Saulo, o editor, calçou o tênis aqui e não teve problema, o encaixe foi bem tranquilo. Principalmente aqui na ponta do pé, foi a única parte do meu pé que eu senti um pouquinho de espaço extra sobrando. Mas nada que chegou a incomodar a ponto de sentir deslize ou perda de controle do tênis quando eu estava usando ele para testar, certo? Então a parte de calçar, de encaixe do tênis é realmente bem tranquilo e eu acho que vai agradar aí todos os tipos de pés. Falando da base do tênis, outra característica muito bacana, vou mostrar de novo o solado, é bem amplo, é bem largo, o tênis é bem reto, uma coisa que eu gosto pra caramba, você vai ter uma área de amplitude muito grande na pisada e não vai ter problema com isso. Entrando na parte de suporte, o tênis conta com um contraforte bem interessante aqui no calcanhar, além de uma barra antitorcional no meio do pé, muito firme, que não deixa o tênis torcer. Tudo isso favoreceu para um suporte muito bom. Aliado ao calçar do tênis que eu disse é muito bom, sistema de amarração muito funcional e a tração do tênis, você vai ter total controle de todos os movimentos do tênis na hora que você estiver usando sem nenhum problema. A única característica aí que pode incomodar um pouquinho vocês, ou alguns pelo menos, é a questão do drop do tênis. Ele não é um tênis muito baixo, apesar dele ter um drop alto, ele não oferece aí tanta sensação de amortecimento, nem proteção, nem de impacto, como eu disse. Ainda assim é um tênis um pouco mais alto, mas mesmo assim você não vai ter problema em controlar o tênis, em sentir o tênis no pé. Logicamente que você não vai sentir a quadra tão próxima, porque o tênis é alto como eu disse, mas não vai te atrapalhar em nada na parte de suporte. Realmente a parte de suporte do tênis foi muito interessante e eu fiquei surpreso em perceber que mesmo o tênis sendo alto e não oferecendo uma grande sensação de amortecimento, ainda assim eu consegui ter muito controle sobre ele quando eu estava testando. Parte de tornozeleira, pude calçar com a tornozeleira bem tranquilo, encaixe sossegado, você não vai ter problema nesse sentido, o encaixe vai ser bem justo. Você vai ter sim uma maior proteção no tornozeleiro, já que eu digo sempre, proteção de tornozeleiro somente com a tornozeleira. Certo, meus queridos? De qualquer maneira, tênis muito interessante, parte de forma de suporte do tênis muito boa, eu acho que vai agradar vários estilos de jogadores aí. Vou dar a minha opinião final, a minha conclusão sobre o Puma RS. Antes de tudo, eu gostaria de parabenizar a Puma porque está trazendo mais opção aqui para o Brasil, para nós que gostamos tanto de tênis, que usamos aí os tênis para jogar basquete, ou para passeio, ou para quem tem o hobby de colecionar o tênis, enfim, é mais uma oportunidade de ter mais modelos à venda aqui no Brasil. E sim, eu vou começar falando que o tênis é muito bonito, eu me surpreendi pra caramba. Vou falar aqui dos últimos modelos que eu tive a surpresa de poder ter testado quando eu recebi o tênis, esse foi um dos que eu achei mais interessante, principalmente porque eu achei esteticamente o tênis muito bonito. E na imagem, na internet, não era nada que eu tinha gostado tanto assim, pra falar bem da verdade pra vocês. Mas enfim, né, falando da performance do tênis, que é o que realmente importa aqui pra gente, o tênis foi muito bem, não é um estilo de tênis que me agrada muito, porque eu prefiro mais um tênis que busque aí um amortecimento, um conforto maior, eu nunca escondi isso de ninguém, mas seria um tênis bem interessante pra eu ter na minha rotação de jogo, com certeza. Porque apesar dele não ser um tênis extremamente confortável e macio, você ainda assim consegue ter total controle do tênis. Uma pisada confortável na medida do possível e ótimo para jogo, ótimo para jogo. O controle do tênis é muito bom. Mesmo um drop mais alto, você não perde a sensação de controle a todo tempo do movimento do tênis. Então eu digo aí que é um tênis pra quem procura corte, finta, velocidade. Pode extrair um pouquinho e progredir um pouquinho pesado? Pode extrair um pouquinho e progredir um pouquinho pesado. Pra mim, não interferiu, não atrapalhou, mas ainda assim, acho que é uma ótima oportunidade pra quem procura um modelo mais firme e gosta e prioriza aí de suporte e tração. Eu acho que é um tênis que traz boas características nesse sentido, além da parte de materiais do tênis também ser realmente muito boa pro uso misto indoor e outdoor. Beleza, meus queridos? Tá aí o tênis que vocês tanto queriam, uma RS Dreamer. Tomara que vocês gostam desse review. Quem gostou do review, deixa o like, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo, dá uma olhadinha no clube de canais e quem quiser comprar o tênis, lá no NBA Store Mogi você vai encontrar. Um abraço, meus queridos, estamos juntos! Valeu! Vamos começar esse vídeo, meus queridos, antes... Não, eu sou ruim isso. Como é que eu começo depois? Como é que eu começo depois que começo aqui? Antes de começar o vídeo, pedi pra vocês se inscreverem no canal. Verdade. Estamos rumo a uns 20 mil inscritos. Tá bom. Tchau.